E aí galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, cês lembram que teve um vídeo passado? Na verdade não foi nem passado, é um vídeo retrasado, que eu fui e encontrei uma menina e fui de busão Na verdade eu não fui de ônibus, né? Eu fui de carro e chamei ela pra sair de ônibus, eu falei que não tinha carro E mano, essa mina aí, eu liguei pra ela pra pedir desculpa, pra ver o jeito que ela tava e tal E ela me descobriu, tipo, ela descobriu quem eu sou, ela sabe agora que eu sou esse cara aqui, ó E não, o tal do Lucas, o carinha lá do Instagram lá, que foi pra cima dela, sabe? Porque eu tinha criado um perfil fake, pra quem não sabe, começou assim a história Eu criei um perfil fake no Instagram, fui, mandei umas mensagens pra ela e tal A gente desenrolou ali, né? Aquela conversinha ali bem de boa, tá ligado? E a gente foi e marcou de sair, né? Só que eu fui e dei mancada, porque eu falei que ia de carrão, então de moto E acabei indo de ônibus E mano, na hora que ela teve certeza que era eu, cara, que menina interesseira, por quê? Ela falou, eu sei que é você, Mike, eu sei dos seus vídeos, eu falei, ferrou, ferrou, mano Agora eu vou ser ameaçado de novo, vai cobrar dinheiro, deleta o vídeo, ou me paga dinheiro, ou te processa Eu falei, vai começar essa graça, mas não, dessa vez foi diferente Mano, ela ficou toda toda, ela ficou toda toda, ela falou, nossa, que a sua moto tem um barulhão Que o seu carro não sei o quê, que você tem que levar pra dar uma volta Eu falei, eu levo? E eu ainda perguntei pra ela no vídeo passado Eu falei assim, mas pra onde que eu posso te levar? Ela falou, se você vir de moto, você pode me levar pra onde você quiser Eu falei, é hoje, é hoje Mas não, tô indo pra trolar, meu irmão, por quê? Porque aqui nesse canal é onde a gente trola as interesseiras E bom, sem essa de negócio aqui, é trola as interesseiras Vamos lá encontrar com ela E mano, ela tá ferrada, por quê? Porque eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar, vou encontrar com ela Vou levar ela pra andar de moto normal Só que eu vou na casa de um amigo meu que é em outra cidade Em outra cidade Só que, chegando lá, eu vou parabenizar meu amigo Falar, parabéns aí pela moto, mano, tá aqui, é sua, valeu Vou falar pra ela que eu acabei de vender a moto e que a gente vai ter que voltar de ônibus, mano Essa, eu quero ver, ela vai ficar muito brava, mano, muito brava Só que, a gente vai estar em outra cidade, bem longinha daqui, né Então, vamos ver o que ela vai querer fazer Vamos ver se ela vai andar de busão mesmo comigo Bom, vamos sair daqui de casa agora Lembrando, vamos colocar uma meta aí de 150 mil likes nesse vídeo Vamos dar voadora num like, senão a mãe não vai bater a meta Porque a meta afeta a minha Então vamos bater a meta de like, beleza? Bom, vamos sair daqui agora Vamos que vamos Vem cá, vem comigo E bom, galera, tô a caminho Vamos encontrar com essa mina aí Ariane Essa mina aí deu trabalho, hein, mano Na última vez que a gente pegou E foi sair, eu peguei Fui de busão, fui de busão Entre aspas, né, eu fui de busão Eu fui de carro Mas, né, ela não quis ir de busão comigo Vê se pode, mano Falei pra menina Falei, não, então, moça Eu tô de ônibus aí Vamos de busão aí comigo Tá tranquilo Vou te levar pra dar uma volta bem legal Vai ser agradável Aí, mano, vixi A menina não quis nem saber de andar de busão comigo Você acredita, mano? E agora ela pegou e passou o endereço ali Da casa de não sei quem Não lembro Falou pra me encontrar com ela lá Essa menina é meio louca, mano Cada vez ela tá num lugar da cidade Você vai entender Mas, né, vamos buscar ela E tá ferrado Vou deixar ela no meio da BR Vou falar Já não lembro o que eu vou falar, tá ligado? Mano, vou meter o louco nela Vou meter o louco nela Vou falar que ela é interesseira Que ela merece Que ela tem que ficar na bota Que é bom ela pegar e Revezar o pé que ela pisa mais forte Porque vai Vai gastar o sapato Vai gastar o sapato, então É, vai andar Hoje ela vai andar Se ela gosta de andar Hoje é o dia certo pra ela Ela vai andar mesmo Mas vai andar de verdade, filho E andar na bota Opa, tá, pega Desse jeito, mano Desse jeito o povo bate, ó Vai, XJ Vamos chegando ali O negócio vai ficar louco, meu filho Vai subir no XJ Vai ficar a pé na BR Olha o capacete que eu tive que arrumar Prestei do parça o capacete Meu capacete tá ferrado, né, mano? Meu capacete nem tá comigo Vocês vão entender Quem é ligadão no canal vai entender, tá ligado? Ai, molhou tudo aqui Estamos sem MT MT tá em casa Mas o XJ causa mais, né O XJ tem um barulho lindo O XJ tem umas minhas piram, filho E tirando que a XJ é mais bonita que a MT, né Vamos convenhar aí Que a MT-09 anda muito Empina, só acelerando Anda demais Mas aqui as minhas tiram uma piramia mesmo É a XJ, mano É a XJ, é sério As minhas tiram muito a piramia na XJ O XJ é zica demais, né O XJ causa Causa muito Só teve um BO depois que eu comprei a MT Parece que eu não tô conseguindo empinar direito, mano Desaprendi o jeito que empina Sério, dou umas puxadas A XJ não levanta, mano Parece que eu tô puxando meio errado Não sei Meio corcinho, cor não O motoca desce causando no barulheiro, filho O motoca desce Cê é louco, aí desce arrebentando tudo no barulho, velho Cê é doido Estamos chegando, rapaziada O lugar que ela falou pra mim onde que é É aqui por perto Eu não sei porquê Tipo, mudou de lugar, tá ligado Da última vez eu ia em outro lugar um pouco mais longe Mas é por aqui É por aqui Só preciso ver aqui no celular Aqui Aonde que é a localização Deixa eu ver aqui Funciona Face ID Face ID funcionando Por aqui mesmo Estamos chegando Acho que eu posso subir aqui, hein, parça Vou subir aqui Porque tem um sinaleiro bem ali Sabe aqui Será que faz barulho? Só um bocadinho Só um bocadinho Faz barulho Só faz um pouquinho Minha XJ Vamos encontrar com a interesseira É hoje o interesseiro Hoje tem interesseiro se dando mal, hein É hoje, meu filho Hoje tem interesseiro se dando mal No negócio Hoje tem interesseiro se dando mal O bicho vai pegar Não, aonde que ela falou Era por aqui, mano Não posso passar o busão, não Vou ter que entrar aqui Isso aí, mano Ela falou que era perto do tal do Do Flanegas Quero ver Ai, ai, ai É ali mesmo, ó Virou o Flanegas É ali mesmo Ali mesmo Chega na reduzida Cheguei Cheguei, beleza? Bom Hoje não é veio de motoca, hein Ainda bem, né É, porque da última vez Você ficou meio bravinha comigo, né Claro Ficou bravona, não quis E aí, o cumprimento é eu aqui, né Dá um abraço aqui, pô Tudo bem? Tudo bom? Que bom Que bom chegou de novo, sabia? Só que eu fiquei meio bravo com você Que da última vez, meu Só que você fez, hein Claro que não Pelo amor de Deus Você não fez a brincadeira que você fez comigo? Não, eu só peguei e fiz a brincadeira É, então Só que você me maltratou Você me destratou, na verdade, né Lógico Você queria que eu fizesse O que é? Você queria que eu fosse no shopping de ônibus com você? Ia ser da hora Não ia, não Ia sim Pensa Não ia passar no terminal central, né Comer uma coxinha E aí O pãozão de queijo É, nem entravadinho, né Você não perde a piada Ah, não Ok Vamos dar um rolê, então Vamos Tá parado no tempo Bora Bora Tem medo de andar de XJ? Tô namorado Que namorado? Tô namorado Porra, hein Você não falou que tinha? Tô namorado Tô namorado Tô namorado Ela que armou pra mim, caramba Ela que armou pra mim, caramba Ela que armou pra mim Não tem nada a ver com isso Vai bater na menina Vai bater na menina, não Vai bater na menina Por quê, pô? Tá mexendo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, o cara ficou muito pistola ali, mano Quem que é o maluco? Ela falou que é namorado Tá lá, tá acalmando E ainda Tá, pega Agora gelei, mano Mano, agora gelei, velho Agora gelei, vaza mais Sai vazado aqui, filho Bom, galera Acabei de chegar aqui em casa E vocês viram aí o que aconteceu? Na hora que eu tava chegando Num lugar que ela me falou, né Veio um cara correndo, mano Mas o cara veio bravo, mano E tipo, ela falou pra mim Que era solteira Vocês lembram, né? Que ela falou que era solteira E o cara falava que era namorado dela O cara falava que era namorado dela E, mano, ele falava assim Com toda certeza Ela falava, eu sou namorado dela Você é talarico Você tá com a minha mina Que isso é aquilo E eu falei, mano, ferrou Ferrou, ferrou E aí, aquela história, né Em cima da XJ, beleza A gente consegue dar fuga e tal Eu só tentei entender lá um pouco O que aconteceu, sério, mano Fiquei bem chateado Porque eu tive que sair vazado Tipo, se aquele cara resolvesse brigar comigo Porque ele chegou a ficar bem perto de mim assim, sabe Ele me agredisse Eu podia me machucar A moto cair em cima de mim Me queimar ali Queimadura de moto Vocês sabem que não é legal Mano, essas meninas que eu conheço aí Fazendo vídeo, mano Realmente é o tipo de mulher que Que eu acho que não daria certo pra mim Mas bom Quem namora com ela Não sou eu É ele Pelo que ele falou Quem namora com ela É ele Não eu Eu não volto mais atrás dessa menina Caguei pra ela E pro namorado dela Que quem tá quieto Nada acontece, não é mesmo? Bom, galera Vamos fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo por aqui Metinha aí de 150 mil likes Prevalece Carimbo Dê no like Voador Dê no like Choco tudo Que você puder fazer Pra ajudar o canal Beleza? Bom Vamos no Nessa então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Vem é nóis Valeu E fui Vem é nóis 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 Vem é nóis